Fala aí galera, show! Amigos e amigas do canal Estamos aqui agora no túnel Santa Bárbara É mais um túnel que o Rio de Janeiro tem Essa cidade tem muito túnel Estou andando na maciota assim Por medidas de segurança Tem que manter distância, né? Você que anda de carro, de moto Você sabe como é que é Você que está começando agora Saiba que você tem que manter uma distância de segurança do carro da frente Se você ainda não aprendeu Nunca é tarde para aprender É importantíssimo você manter uma certa distância E ficar atento ao carro da frente Porque a qualquer momento ele pode frear Até por algum motivo Como é que se diz? Alguma diversidade que ele encontra no caminho Ele precisa parar E você Se você tiver com uma distância de segurança Você consegue Você consegue parar antes de bater nele Que moto é essa aí? Friar tão boa Parece que é uma Saara 350 Acertei E vamos aí Eu já falei no vídeo anterior Que o que eu acho bonito no Rio de Janeiro É a harmonia Entre as construções E a natureza As árvores É uma cidade bem Bem harmoniosa com a natureza E tudo mais Pode ver Tem muitos prédios Mas aqui É um local onde se tem uma temperatura agradável As árvores ajudam bastante A manter a umidade do ar Fazer sombra Tudo bem que os prédios estão fazendo mais sombra do que as árvores Mas na roça Você quer Quando você está na roça E quer Pegar uma sombra Ou seja Quer pegar um clima mais ameno Você vai para debaixo de uma árvore Na cidade grande não Você entra dentro de uma loja com ar-condicionado Faixa azul é para ônibus O motorista do ânibus Foi gentil comigo Me deixou passar Tem motorista que joga para cima Já passei por isso aqui Faixa azul Não posso ficar andando nessa faixa Que é multa para mim Se eu for beliscando Será que me multa Depois a gente vai saber E aí E aí Vamos lá. Essa parte aqui é uma parte que é muito arborizada. Desculpa a tosse aí, galera. Tem prédios altíssimos, né? Mas tem muitas árvores também. Olha o miquinho ali, tá vendo? Não sei se a câmera tá pegando. Lá do fio. Dizem que esse biquinho, ele não é nativo do Brasil. Ele foi trazido da África. Mas tá aí. Um problema é que ele acaba com tudo quanto é ninho de passarinho, né? Se ele vê, ele come ovo, come filhote. Quer nem saber. Aí acaba atrapalhando a biodiversidade brasileira. Faixas Olímpicas em operação sujeito à multa. R$ 127,00. Era R$ 1.500,00. Agora é R$ 127,00. Quer dizer, R$ 1.500,00 nunca foi. Seria. Mas nunca foi. Vamos cá. R$ 9,00. É R$ 30,00. R$ 11,00. O que você faz? R$ 13,00. R$ 12,00. R$ 13,00. R$ 13,00. R$ 13,00. 9 minutos Freixo da Globo Não gosto de andar atrás de ônibus assim Ele emitiu o campo de visão Ambulância pra lá com a sirene ligada Ambulância pra cá com a sirene ligada Por que não se entendem? A que tá aqui não fica pra aqui A que tá lá não vai pra lá Ambulância pra lá Ambulância pra lá com a sirene ligada 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 Vamos no vácuo da ambulância Ambulância pra lá com a sirene ligada Ambulância pra lá com a sirene ligada Acho que xingaram, xingaram o motorista, tá bonita, tá bonita, tá bonita. É isso aí. Ui. Ui. Muito carro, né galera, muito carro. Eu acho que uma época boa de se viver teria sido, não sei. Olha o Jardim Botânico aí de novo. Lugar show. Década de 60, eu acho que a década de 60 era uma época mais tranquila de se viver. Eu acho que se eu pudesse escolher, talvez eu viveria nessa época. Mas tá bom. Naquela época eu acho que tinha menos carros, né. As coisas eram mais devagar. Hoje em dia tá tudo no ritmo alucinado. Tudo frenético. Criança já nasce batendo selfie. Nem tanto, né, massa. Mas tá mais ou menos assim. É mais ou menos assim. Como é que eu vou pegar o jornal? Não dá pra pegar o jornal? É isso aí, galera. Vou ficando por aqui. Já tem 15 minutos pro vídeo não ficar muito comprido. Valeu. E até o próximo vídeo. Fui. Tchau.